Foram levados pelos ladrões mais de 25 mil reais em equipamentos que ficavam nessa central da empresa de internet, no residencial Dom Bosco, em Goianira, às margens da JO070. A câmera de segurança, que fica no local, registrou o momento em que dois criminosos entraram. Eram 2h50 da madrugada. Na gravação, é possível ouvir até o barulho da porta sendo arrombada. Os donos da empresa de internet, que atende parte da região noroeste de Goiânia, além de cidades como Goianira e Trindade, mostram o local por onde os criminosos entraram. Eles aproveitaram um lote baldio nos fundos e na lateral do local onde fica a central e também a torre para entrar. Os terrenos estão tomados pelo mato, o que facilitou a ação dos bandidos. Depois de pular um muro, que tem quase 3 metros de altura, os bandidos percorreram aqui por toda essa área e vieram até esse cômodo, onde fica o servidor da empresa. Aqui a gente pode ver a porta que foi arrebentada por eles. Ali, eles usaram um pé de cabra, uma ferramenta, para arrombar a porta. A gente vê ali na fechadura e um pouco mais em cima também, onde tem marcas de onde eles arrombaram, forçaram para arrombar a porta. Depois, a porta estava exatamente aqui nesse local. Uma nova porta já foi colocada aqui. A gente percebe aqui, essa porta é uma nova, foi colocada agora, acabou de ser instalada. E assim que eles arrombaram a porta, eles entraram aqui para praticar o crime. Na gravação, é possível ver os bandidos procurando os fios para desligar o sistema da empresa. A câmera parou de gravar porque os bandidos desligaram o equipamento. Mas é possível ver em detalhes o rosto de um deles. O Michel, que é o dono da empresa, acredita que os ladrões que vieram aqui e que levaram os equipamentos que ficavam aqui nesse rack, ou são do ramo ou então receberam uma encomenda para praticar o crime. Porque os equipamentos levados só são utilizados para a área de internet. Correto, apenas para essa modalidade de serviço. Até então, quem veio aqui já conhece certinho de cada equipamento que estava nesse rack aqui. Levaram os mais caros e o coração aqui da empresa, né? Isso, é onde que recebe o link principal, que é o desequipamento mais caro hoje que é utilizado nesse servidor aqui, um do servidor da empresa aqui. Porque acabou desligando o serviço da empresa. Isso, até então, o segundo rapaz que entrou aqui dentro aqui, ele foi direto no link principal, derrubando o link, parando a filmagem da empresa. Esse aqui é um dos servidores, um dos da CCR que eu coloquei para rodar a empresa, porque a gente atende várias empresas aqui na região. Então, ele veio direto nesse equipamento aqui, puxando esse cabo aqui, parando toda a empresa geral. Quem entrou então, conhece do negócio? Conhece sim, é do ramo de atividade, sim. Você acredita que pode ser um concorrente, pode ser alguém que foi encomendado, foi contratado para levar os equipamentos? Pode ser sim, é capaz sim, porque até então, a pessoa que não entende, que não é do ramo, não vinha aqui para furtar um ARB, vinha para furtar as baterias. Que hoje, para quem não entende, seria dinheiro na mão. Essa é a segunda vez que bandidos entraram na área onde fica o servidor da empresa de internet. A primeira vez foi em março de 2019, há exatamente um ano. As imagens gravadas na época mostram um dos ladrões de blusa com capuz desligando os equipamentos. Os ladrões levaram vários equipamentos avaliados em 80 mil reais. Levaram mais equipamentos da outra vez. Só que vocês conseguiram recuperar, né? Exatamente, só que a gente conseguiu recuperar. No ano passado, assim que as imagens foram divulgadas pela Record TV, a polícia conseguiu recuperar os equipamentos e prender os ladrões e o receptador. Os equipamentos furtados no ano passado foram vendidos para o dono de uma empresa de internet de Aparecida, de Goiânia. O rapaz que estava começando a montar uma empresa de internet. Aí foram presos os ladrões e o receptador. Exatamente, foram presos, mas não ficou muito preso por muito tempo. No furto dessa semana, os criminosos deixaram para trás o pé de cabra e uma barra de ferro, usados para arrombar a porta. E até uma máquina usada para retirar os parafusos do rack, onde estavam os equipamentos furtados. Diante de mais esse prejuízo, os donos da empresa pretendem investir cerca de 30 mil reais para melhorar a segurança do local. A gente pretende colocar mais câmera, pretende aumentar o muro, colocar cerca elétrico, Constantini. Ou seja, um investimento alto para tentar evitar mais crimes aqui. Exatamente, porque com a polícia na região aqui a gente não pode contar. E nem com os vizinhos, porque um barulho de arrombar uma porta dessa, ninguém viu nada. Ninguém escutou, a gente só ficou sabendo 5 horas da manhã, quando a gente olhou e não tinha sinal nenhum de internet. A gente olhou nas câmeras, tinha parado tudo e aí meu esposo já imaginou o que tinha acontecido. Qual foi o seu prejuízo financeiro só com os equipamentos? Uns 25 mil e 800. Agora, além desse problema de ter o prejuízo de mais de 25 mil reais para comprar outros equipamentos, vocês também tiveram problemas porque foram várias horas sem serviço de internet e houve inclusive cancelamento de contrato. Correto, foi mais de 5 horas de interrupção do fornecimento de internet. Com vários setores e cidades da região, que não atendem a trindade também, ficou sem internet. E por isso a gente teve vários cancelamentos e prejuízos em várias outras empresas que a gente atende com serviço de internet nosso.